Muito boa noite, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. Presidentes da Comissão da COFME e da Primeira Comissão. Em jeito de encerramento desta audição, permite-me evidenciar três aspectos que me parecem relevantes na minha perspectiva. O primeiro, no fundo, no domínio, a ideia que tinha e que mantenho, no domínio da modernização administrativa estamos numa área de convergência política em Portugal nos últimos anos, onde a linha de continuidade é inequívoca. Apesar dos sucessivos governos de diversos partidos diferentes, foi sempre possível aos responsáveis políticos inovar e criar, mas resistir à tentação de inventar a roda a todo momento, face ao trabalho realizado. A Sra. Ministra falou na Loja do Cidadão, falou algo que também me parece muito relevante, o trabalho visionário na UMIC de Diogo Vasconcelos, na altura. O Simplex, com um programa com uma grande capacidade comunicacional associada e um claro compromisso reformista. E, desde 2011, apesar das dificuldades de que os contextos são determinantes, foram nos passados, são no presente e serão no futuro, muitas vezes, das escolhas que temos que fazer. E, portanto, programas como o Aproximar, e já foi referido, e o Simplificar, revelam, aprovados neste Parlamento, com maiorias qualificadas e sem votos contra, revelam, no fundo, políticas consistentes e que garantem, para bem da sociedade portuguesa, independentemente das mudanças de governo e das pessoas que sempre transitoriamente ocupam os cargos, até ao momento, aproximar a administração do cidadão, que é essa, penso eu, toda a nossa preocupação. E, portanto, esta primeira ideia de que o valor da continuidade de princípios é precioso em política pública e está, felizmente, assegurado de um passado que já vem de há décadas, mas, nomeadamente agora, pelas declarações públicas da Sra. Ministra, e pelo compromisso que está no texto da nota explicativa, mais do que no orçamento, que é bastante curto, dos grandes objetivos para 2016. A segunda nota tem a ver, mais prosaica, numa Comissão de Orçamento e Finanças, tem a ver com a previsão de recursos para desenvolver as medidas que, de resto, foi aqui referida. Embora, neste domínio, sabemos bem, aqueles que já foram responsáveis, sabem, pela implementação de projetos de modernização administrativa, e alguns de nós somos veteranos e sabemos que a modernização se faz querendo, faz-se com pessoas motivadas e com muito esforço e, naturalmente, com uma ajuda preciosa da legislação adequada. Mas, o que eu dizia é que é possível, em certas fases, desenvolver ações sem orçamento tradicional e, em alguns casos, mesmo obter ganhos orçamentais muito significativos no futuro. A verdade é que em muitos dos projetos, e alguns dos que estão aqui, é necessário um investimento inicial, nomeadamente, por exemplo, e de resto, independentemente das soluções mais livres ou menos livres, visão TIC 2020. É claro que há sinergias com o Horizonte 2020, há sinergias com o Portugal 2020, mas nos mapas que estão, não estão na nota, mas estão anexos no orçamento, orçamentos privativos, não se percebe muito bem como é que será, mas porque há uma redução de um milhão de euros. Bom, a terceira e última nota, e eu concluo, tem a ver com alguns princípios que, embora as subjacentes aos documentos, eu gostaria de citar, uma administração pública moderna é uma administração pública ao serviço da sociedade civil, é uma administração pública ao serviço da atividade, em geral, económica, social, e não ao serviço da própria administração pública. Uma administração pública moderna é uma administração transparente, pode ser fashion, mas não é esse o objetivo. E, portanto, um governo que moderniza a administração, e a Sra. Ministra Dício tem que pôr no centro da sua ação os resultados, e os resultados que se materializam em desenvolvimento da sociedade. De qualquer modo, conhecendo a Sra. Ministra há muitos anos, como conheço, vários aqui entre nós foram alunos da Sra. Ministra, é o meu caso, estou ciente que estas serão também suas preocupações e que terá em conta. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada.